Nos últimos dias, a população sentiu a mudança no clima, principalmente na temperatura. Os meteorologistas explicam que a variação ocorre por influência do fenômeno El Nino. As chuvas de Santa Catarina devem ultrapassar a média da estação. E com isso, traz mudanças climáticas drásticas para a nossa região. A informação é do climatologista da Univale. Na verdade, esse mês passado, de mês de abril, já foi acima da média histórica, mas pouca coisa, em torno de 15%. Essas chuvaradas que deu agora, nesse início dessa semana de maio, já passou a média histórica para o mês de maio em Itajaí, em torno de 12%. Então, a gente tem uma frente fria entrando aí na próxima terça, segunda, terça-feira. Então, deve aumentar um pouco essa diferença em relação a essa média histórica. Mas o que os modelos colocam daí para frente, para o resto do inverno, é chuvas dentro da média histórica. Segundo ele, a previsão de chuva para o inverno depende da possibilidade de formação nos próximos meses do fenômeno climático El Nino. El Nino traz chuva acima da média histórica. Só que o El Nino, os modelos já mostram que a partir... Ele já vem decaindo a temperatura. A partir de julho, provavelmente, a gente não tem mais El Nino. Vamos entrar em uma fase de transição. Quando não sabemos, vamos pular a linha. Então, o El Nino, geralmente, ele traz essa precipitação acima da média histórica. O alerta é para uma frente fria que se aproxima nas próximas semanas. Ter segunda-feira entra nova frente fria. Então, você tem probabilidade de chuva. Apesar que os modelos não têm marcado, sim, chuva tão significativa a partir de... Para segunda-feira que vem, terça-feira. Mas você já tem mais uma chuva. Então, a nossa chuva daqui para frente vai estar sempre ligada à passagem de sistemas frontais.